Esse vídeo é para falar dos resultados do Programa Previne Brasil para o primeiro quadrimestre de 2023, cenário nacional, e fazendo algumas reflexões sobre as repercussões e os impactos desses resultados. A primeira coisa que a gente tem que trazer é o seguinte, o Programa Previne Brasil, ele é um conjunto de regras que norteia o financiamento dos serviços de saúde na atenção primária saúde. E ele tem três grandes fatias de repasse de recursos. A captação ponderada, que ela deriva dos cadastros, e também ela varia o repasse desse recurso de acordo com o tamanho do município. Os indicadores de desempenho, que são sete indicadores, que compõem um indicador final, que é um indicador sintético final, e as ações estratégicas, que são ações de recurso protegido que não respondem às outras duas dimensões do Previne. O Previne Brasil não foi elaborado para medir qualidade na atenção primária. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer é a seguinte, agora, as pessoas, depois do lançamento dos resultados dos indicadores de desempenho e do ISF, muito se fala sobre a falta de coerência, a falta de transparência, e a falta de representatividade dos números apresentados. Sim, os indicadores do Previne Brasil, eles não medem qualidade, eles medem acesso. Estes sete indicadores que avaliam os serviços ofertados, gestantes, crianças, mulheres de 25 a 64, hipertensos e diabéticos, não medem qualidade, tendo em vista que os protocolos de cuidado são diferentes da linguagem do Previne Brasil. Então, é uma forma de induzir e avaliar acesso, e não qualidade, não efetividade. Primeiro ponto. Significa dizer que mesmo municípios que apresentam notas elevadas nos indicadores de desempenho podem ter serviços de baixa qualidade. Sim, porque para ter altas notas, você precisa atender às regras dos indicadores, e não ter serviços nem resolutivos, nem coerentes e nem de impacto. Então, é possível ter boas notas no Previne Brasil, e não é possível afirmar que boas notas no Previne Brasil são sinônimo de qualidade na atenção primária. Fato 1. Segundo fato. A falta de coerência dos resultados dos indicadores deste quadrimestre, principalmente os indicadores 6 e 7, surpreenderam muito os municípios. Basta a gente olhar para o quadrimestre anterior. Olhando para o quadrimestre anterior, verificamos que a diferença dos resultados para esse quadrimestre, que é o primeiro quadrimestre de 2023, parece que os municípios desaprenderam as regras do Previne Brasil. E aí, será que isso é verdade? Nós temos contato com a divulgação dos resultados do Previne Brasil, inicialmente pelo CISAB, que é o portal de informação da atenção primária e saúde pelo Ministério, e depois pelo E-Gestor, nos relatórios de pagamento, quando a gente consegue ver o ISF. Isso tudo com acesso público. Para que o município veja o seu detalhamento, é necessário acessar o acesso privado, o acesso restrito. E isso é para poucos. Vamos começar a pensar agora as coisas. O sistema elaborado pelo Ministério da Saúde, que é o ESUS-APS, ele tem a parte mais simples, quase que analógica, de que o registro possa ser feito em papel e depois digitado, e tem a parte de prontuário eletrônico. O sistema ESUS-APS, ele envia os dados para o Ministério da Saúde, por meio do portal CISAB, que recebe esses dados, processa, esses dados são analisados ao final do quadrimestre, para verificar se atende às regras de validação das informações, e depois, quando calculado, os indicadores, para verificar se atenderam à meta e depois o parâmetro. A utilização de outros sistemas, que são sistemas de terceiros, são sistemas particulares, não é sinônimo de fragilização da informação, tendo em vista que todas as publicações do Ministério da Saúde reconhece e valida, e não diminui a qualidade de nenhum sistema de terceiro, ou seja, qualquer outro sistema que não seja o PEC, qualquer outro sistema que não seja o ESUS-APS. Para que essas informações de sistema de terceiro subam ao Ministério da Saúde, é necessário que os desenvolvedores verifiquem quais são as exigências para que os seus dados, posteriormente, sejam processados no ESUS-APS e enviados ao Ministério da Saúde. Essa validação em primeiro nível, que é em nível local, é chamada de dicionário TRIFT, que significa dizer, para pessoas que não são da área da informação, que o seu sistema que você contratou, o seu sistema de terceiro, ele registra, compacta dados em lotes, em pacotes de dados, esses arquivos são inseridos no PEC, processados e enviados ao Ministério. E, claro, os desenvolvedores têm que ficar atentos às exigências e coerências dos dados. Então, a diferença entre os dados apresentados pelo Ministério e os dados, tanto de base local do programa ESUS-APS, quanto dos dados de terceiros, eles devem ter mínima coerência com os dados apresentados no resultado do programa Previne Brasil. E o que aconteceu? Mesmo municípios, de continuidade das suas ações dos quadrimestres anteriores, foram surpreendidos com as notas apresentadas nesse quadrimestre. Sim. E isso, por que a surpresa? Porque se você vem apresentando um serviço organizado, espera-se que a continuidade desse processo venha ocorrendo e que a nota se mantenha, no mínimo, similar. Ela não dispense. Este fato embasou a surpresa completamente desagradável de muitos gestores em todo o Brasil quando viu as suas notas publicadas. E, obviamente, existe a vontade dos municípios em publicar os seus resultados. E detalhe, municípios que não apresentam tanta organização assim com notas mais elevadas. O que nos pode embasar, questionar, se houve algum processo de validação de dados ou se todo o período foi analisado corretamente para a emissão desses resultados. Os sete indicadores do Previne Brasil mais um indicador sintético final chamado ISF, indicador sintético final, eles têm diferentes tipos de recorte de dados para validação das suas informações. Bora explicar? Os indicadores 1, 2 e 3 ligados à gestante, eles analisam as gestantes têm cadastradas vinculadas a uma equipe de APS do município e que têm DPP prevista para o quadrimestre vigente, ou seja, aquelas que estão fazendo pré-natal e que vão parir em qualquer dia do quadrimestre vigente, ou seja, ela pode parir no primeiro dia ou no último dia do último mês. Quarto indicador, as mulheres de 25 a 64 anos. Ele analisa o último mês e calcula mais 32, porque ele analisa um período de 36 meses para verificar quais dessas mulheres precisam realizar o exame citopatológico. Então, veja só, é o período mais longo que ele analisa e a população é bem grande. As crianças até um ano de idade. Quem é essa criança até um ano de idade? É aquela criança que vai completar um ano de idade ou vai completar ou no primeiro dia ou ela vai completar um ano até o último dia do último mês. E os hipertensos e diabéticos que precisam ser atendidos pelo menos uma vez pela atenção primária à saúde respeitando essa codificação ligada tanto à hipertensão quanto à diabetes. E que nesse período de seis meses ele tenha, se foi hipertenso, além do atendimento, aferição de pressão e, se caso for diabético, a solicitação da hemoglobina glicada. Mas como é que eu analiso o indicador que ele analisa a prazo de seis meses? Os seis meses é o seguinte. Quatro meses do quadrimestre vigente mais dois meses do quadrimestre anterior. E aí estão as maiores reivindicações e discussões de qualidade e coerência desses dados. Os municípios estão verificando que dentro do acesso do SIS-AB os dados que foram enviados não batem com os dados validados. E isso tanto pelo ESUS quanto por sistemas de terceiros inclusive por outros sistemas de vacinação inclusive sistemas estaduais. E aí? Abre-se a possibilidade de se pensar e questionar se o Ministério da Saúde no SIS-AB nas suas regras de validação nas suas tecnologias de coleta de dados se realmente validou o período correto de todos os indicadores. Lembrando em consideração que as maiores discrepâncias que estão sendo observadas estão nos indicadores 6 e nos indicadores 7. Mas já encontraram discrepâncias eu falo já porque existem vários e vários relatos de municípios que estão encontrando discrepância em todos os indicadores não somente nos 6 e nos 7. Tendo em vista esse volume crescente de reclamações um dia após a liberação dos resultados se começou a divulgar um link do Ministério da Saúde para apresentação de queixas quanto a diferença dos dados publicados e dos dados que os municípios têm. Vejam só que esse não é um fenômeno regional mas sim nacional. diante disso a gente verifica o seguinte que a gestão das informações e a divulgação desses dados sem conversas prévias com gestores estaduais tende a gerar uma tensão extremamente danosa porque promove uma correria muito mais ligada ao marketing ou seja ao impacto comercial e político referente a resultados que podem não representar as realidades vivenciadas pelos municípios e também gerar conceitos completamente inadequados por exemplo o meu município com nota mais alta tem maior tem melhor atenção primária da região de saúde ou do estado o pessoal não tem melhor atenção primária apresentou uma nota maior e lembrando que é completamente injusto comparar municípios de todo o estado ignorando as características de tamanho população tipologia quantidade de oferta de serviços como é que eu vou compartilhar que eu sou o melhor do estado se eu tenho 10 mil pessoas tenho duas ou três equipes e vou comparar os meus resultados com um município que tem 6 milhões de pessoas que tem 1 milhão de pessoas que tem 400 mil pessoas que tem 140 equipes 160 equipes 200 equipes 40 equipes os cenários são completamente diferentes daí o risco de fazer grandes afirmações sem considerar os contextos essa liberação do resultado do programa Previne Brasil ela pode vir a ser reformulada? pode ela pode vir a gerar mudança nenhuma? também pode afinal de contas o Previne Brasil com o programa de financiamento da atenção primária porque desse jeito que ele está definido ele está parado no tempo desde o seu lançamento no início no final de 2019 e a sua validação e funcionamento a partir de 1º de janeiro de 2020 hoje em 2023 quase final do mês de maio a gente verifica que a não evolução durante desde o seu lançamento gera um direcionamento e até mesmo de serviços e de gestão somente para satisfazer as notas dos indicadores e não para gerar impacto na qualidade dos serviços ou resolutividade nos serviços existem casos que a gente começa a pensar que números redondos números altos podem ser obtidos somente por alimentação de sistemas não exatamente pela realização de serviços minimamente a gente fala dos usuários e da qualidade do impacto na vida desses usuários então já está em tempo de reformular o Previne de gerar transparência nesse processo de gerar coerência e confiabilidade nesse processo já passou da hora já passou da hora inclusive da reformulação da política nacional da atenção básica a PNAB então a gente tem uma PNAB que está na terceira versão congelada no tempo em 2017 estamos em 2023 a gente tem um novo sistema de financiamento da atenção primária que é o Previne Brasil que ele está parado no tempo há três anos inclusive durante a pandemia nada foi alterado no Previne Brasil somente financiamentos isolados sem nenhum impacto efetivo na saúde da população muito menos na atenção primária então há necessidade de inclusive este governo novo gerar impactos sérios no Previne Brasil que venham a gerar coerência entre a gestão do serviço a apresentação de resultados que ela seja útil ao monitoramento e que o seu resultado apresentado seja coerente com o trabalho realizado para que os municípios possam olhar para o resultado e entender sem sustos o que é esse processo entre o encontro com o usuário a realização dos serviços o registro desses serviços e o acompanhamento da mudança do registro para números e que esses números representem com fidelidade o real serviço que foi feito quando a gente compreende tudo isso a gente vai perguntar para o número se o atendimento das metas e dos parâmetros realmente ele é coerente com o impacto na vida do usuário porque no momento o único impacto que está sendo conseguido é o impacto negativo sobre a saúde mental de digitadores gestores prestadores de serviço tendo em vista a falta de coerência transparência e representatividade dos resultados apresentados nesse quadrimestre nesse primeiro quadrimestre de 2023 a gente tem a esperança que esses dados sejam reformulados diante desse volume crescente de queixas e que inclusive o Previnde Brasil que ele não é de tudo ruim que ele possa ser reformulado que ele possa ser evoluído para representar monitorar amadurecer que seja uma forma viável de melhorar os serviços na atenção primária fica aqui esse vídeo espero que possa ter sido útil se inscreva